É, americano, é oficial, nova moto custom de alta cilindrada está confirmada para o Brasil em 2024. É, americano, BMW R12, moto que já foi lançada na Europa e que, de acordo com a revista Moto Online, está confirmada para o Brasil neste ano de 2024. Vamos falar um pouquinho dessa moto, da proposta da Moto, que é uma moto de 1.200 cilindrados da BMW, que promete alavancar os corações aqui no Brasil também, contribuindo para o universo custom das motos de alta cilindrada. E, será que vai ter preço? Eu fiz um reglinho de três, obviamente com o preço dela lá em Portugal, para aqueles que acreditam em números, continuam assistindo esse vídeo, se você não acredita, já pode parar por aqui, mas ficou salgado, hein, papai? Vamos falar um pouquinho dessa moto, vamos falar desse preço, mas antes quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e deixa um comentário também, que é para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, beleza? Americano, quer ajudar o canal Moto Diário e o Americano de Araque? Participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, cara, esta moto Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, é a minha moto de uso pessoal, a moto que eu fiz, a moto de excursão, a Tacama, a moto que eu rodei o Brasil quase inteiro com ela, Então, dá aquela moral aí, porque além de ajudar o canal, você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, gente, revista Moto Online, reportagem da data do dia 27 de 2 de 2024, hoje são 28, aliás, hoje são 29 de 2 de 2024, de dois dias atrás, que fala o seguinte, Moto Custom, depois da GS 900, a BMW confirma nova moto ao Brasil. Assinada aí pelo Fernando Santos, e fala que depois das aventureiras GS 1300 e a GS 900, a BMW Motard, ela confirmou mais uma novidade para o Brasil, dessa vez o modelo será a moto Custom, a R1200. Confira tudo aqui na reportagem sobre o lançamento dessa moto K. A moto está aparecendo na imagem aqui para a gente, ela traz o mesmo motor Boxer, né? De 1170 cilindradas, né? Com refrigeração a ar, com radiador de óleo, e também nós temos, concomitantemente com a R12, a R129T, ou a 9T, vamos colocar assim, que traz também, faz alusão a moto que já esteve aqui no passado, né? O R1200 é um motor de 95 cavalos de potência, um motor que chega aí, né? Chega aí também na R129T a 109 cavalos, né? Tem uma diferença de cavalaria, mas ambos trazem aí um câmbio de seis velocidades, são motos que vêm repletas de tecnologia embarcada, né? Tanto a R12 quanto a 9T, elas têm modos de pilotagem, né? A 9T, ela vem equipada com os modos Rain, que seria chuva, né? Road, que seria asfalto, e Dynamic, né? Que provavelmente seria uma mistura dos dois, um modo dinâmico, né? Vamos dizer assim, e a R12, ela recebe os modos Rock e Roll, né? Rock and Roll, é isso aí, Rock and Roll, né? Já com controle dinâmico de tração e o controle de torque do motor, são padrão nas duas motocas, né? E o preço? Ela não traz estimativa de preço aqui, né? Ela fala que a BMW chegou no exterior, de acordo com a revista Moto Online, né? O preço seria de 14.460 euros, eu conferi esse preço lá no site da BMW Portugal, né? No site europeu, e o preço que nós teríamos aqui no Brasil, ele ainda não foi sugerido, né? Mas nós temos o preço da famigerada R18, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil, né? E baseado nesse preço, nós podemos fazer uma estimativa aqui em regra de 3. Se nós fizermos a conversão direta do preço da R12 lá em Portugal, de 4.460 euros, nós teremos um total aqui de 77.939 reais e 40 centavos. Mas se nós olharmos para o preço da R18 lá em Portugal, ela custa na casa dos 21.161 euros, na informação do site português da BMW, que daria um total de 114.057 reais e 79 centavos. E aqui no Brasil, o preço sugerido da R18 é de 154.500 reais, o que dá uma diferença aproximada aí de 35%, são 35.45%, então nós podemos ter um preço estimado aqui no Brasil para a R12, ultrapassando aí a casa dos 100 mil reais, chegando a 105 mil reais e 105.574 reais e 87 centavos seria o preço baseado nessa regra de 3 com o preço da BMW lá em Portugal. Bem salgadinho, né? Mas é uma moto que entra aí dentro do portfólio das motos custom da famigerada marca de Bavaria, né? da Alemã BMW. E você, o que você achou desse motoco americano? Deixe seu comentário aí para nós, que é muito importante para ajudar a gente a impulsionar o canal aqui no YouTube, beleza? Chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, participe do sorteio da moto, faça parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza, americano? Excelente restinho de semana aí para vocês, um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.